MC Grô, a Regina tá feliz, animada. O que foi, Regina? Conta pra gente. Hoje a gente tem uma promoção de arrebentada. É, mas aqui, gente, no MC Grô é assim, olha, sempre tem uma novidade, eles estão sempre inventando pra que você possa comprar barato, viu? E também é bom ouvir, encontrar essa variedade toda, caixas e mais caras, porque eles compram em quantidade mesmo, pro preço cair também. Pro preço cair, lógico. E tudo, suprimentos periféricos até móveis você vai encontrar aqui, viu? Agora vamos lá, pro presentar, por que ela tá feliz? A gente quer saber, vai, o que que é? Esse é um micro da Ilustração, é um micro 236 MMX, HD de 3.2, multimídia 32 velocidades, Windows 98 original, monitor de 14 polegadas e o CD que é com os games, né? Quanto você vai fazer, Regina? Esse daí não tem pra ninguém, R$ 999. Repete. R$ 999, André. Gente, R$ 999. Agora você quer essa mesma máquina, deixa eu só acrescentar aqui, olha, a impressora Xerox. Tá. O mesmo micro, com a impressora e com o scanner, tá? R$ 1.319. Quer dizer, vai sair, nossa, muito barato. É muito barato. Você vai levar mais a impressora e mais o scanner por R$ 300 e pouquinhos reais. Gente, não dá pra perder de jeito nenhum durante a semana até as 20 horas, no sábado até as 18, no domingo até as 16 horas. Isso. Certo, endereços? Com a Vargem Grande, número 14, no Tatuapé, telefone 218-4443. E? A Inhaia Mello, 1526, na Vila Prudente, 69150299. E? E Bras Leme, 1956, 2998877. Enseguro. Bem.